Eu já não estou tão ligado em você Você que começou o fim dessa história Eu nem que queria mergulhar nesse amor Que valeu tanta promessa, tantos planos Pois o que aconteceu em nossas vidas foi engano Como salvar em nós ele não resistiu Só por nós se morreu ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não senti emoção Forçamos a parar de paz Bater na mesma tecla não dá mais Achou que não teve calão Há quanto fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Chega o vento, fechou O sol já não brilha Eu já não estou tão ligado em você Você que começou o fim dessa história Eu bem que queria mergulhar nesse amor De que valeu tanta promessa, tantos planos O que aconteceu em nossas vidas foi engano Vamos saltar em nós o que aconteceu em sua vida Vamos saltar em nós o que não existiu Se o amor nasceu morreu e ele não resistiu Quanto queremos fugir da ilusão Quanto queremos fugir da ilusão Quanto somos fugir é você Forçamos a parar de paz Bater na mesma tecla não dá mais Achar o que não teve calão Há quanto fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Quanto queremos fugir da ilusão Se você não sentir emoção Forçamos a parar de paz Bater na mesma tecla não dá mais Achar o que não teve calão Quanto queremos fugir da ilusão É sentimento que não vem do coração Oh, 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 oh A lua que prometi está ali E o sol soa amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Fui engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviando Que me fez sofrer A casa que eu prometi está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi está ali Guardado pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Foi engano Eu me envolver Foi o coração cigano Leviando Leviando Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Que o coração Ele é sempre E capaz de amar Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviando Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Eu me envolver Eu me envolver Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Essa pode ser loucura Do seu coração Pense com a cabeça E vai dizer que não Eu não quero agir Errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era nossa sim Andar a contramão E o combinado Era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas que se envolve com o ex É fadado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe Que não vai voltar Pensemos amor Outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída Saudade Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não É só pode ser loucura Do seu coração Essa pode ser loucura Do seu coração Pense com a cabeça Se vai ser que não Eu não quero agir Errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era nossa sim Andar na contramão E o combinado Era a gente Se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas que se envolve com o ex É fadado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe Que não vai voltar Pensemos amor Outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída Saudade Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Teria ter dito a você Que não Mas a gente sabe Que não vai voltar Fizemos amor Outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Não, 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 não Se foi recaída Ou saudade Sei lá A ideia foi sua Eu tentei evitar Queria ter dito a você Queria ter dito a você Que não É só pode ser loucura Do seu coração Quero provar que mudei Escute o meu coração E com o tempo E com o tempo eu saquei E com o tempo eu saquei Que tudo era ilusão Confesso que reparei Que vantagem não há Mas a minha intenção Era de aproveitar Sente medo de me envolver Algo sério Algo sério Assim sei lá Minha fuga era viver Mas nunca me entregar Hoje eu falo pra você Que aprendi Que quero amar Eu vou me dedicar Aos teus carinhos Meu mundo está tão frio Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi e quero amar Eu vou me dedicar Eu vou me dedicar Eu vou me dedicar Aos teus carinhos Meu mundo está tão frio Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi e quero amar Quero provar que mudei Escute o meu coração E com o tempo eu saquei Que tudo era ilusão Confesso que reparei Que vantagem não há Mas a minha intenção Era de aproveitar Tente medo de me envolver Algo sério Assim sei lá Minha fuga era viver Mas nunca me entregar Hoje eu falo pra você Que aprendi Que quero amar Eu vou me dedicar Eu vou me dedicar Aos teus carinhos Meu mundo está tão frio Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi e quero amar Aprendi e quero amar Eu vou me dedicar Aos teus carinhos Aos teus carinhos Meu mundo está tão frio Tão vazio Aos teus carinhos 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 Hoje aprendi Hoje aprendi com o que passou Lula Que caras detalhes Vai somar Fui desatento Meu amor Quem ama Tem que reparar Verem você O que mudou E se é preciso Eu mudar Ouvi seu silêncio De mulher Ver os sinais Que você dá Discretamente bate o pé, fecha os cabelos sem parar Pinto as unhas de café, vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás Errei só um olhar pra mim, meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber que você vinha dando reais e eu não vi Fui desatento, meu amor, quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou, e se é preciso eu mudar E seu silêncio de mulher, ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé, fecha os cabelos sem parar Pinto as unhas de café, vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás Errei só um olhar pra mim, meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais Que eu não vi Perdão, amor, se levei tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás Eu errei só um olhar pra mim, meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais Que eu não vi E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar, é que as vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós, um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei porque o amor faz assim, bem no meio desse clima ruim, aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo, você vem e sinta um pouco mais perto E me dá um beijo Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mas não consigo Se um de nós errou já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar, é que as vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós, um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei porque o amor faz assim, bem no meio desse clima ruim, aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo, você vem e sinta um pouco mais perto E me dá um beijo Eu esqueço que briguei contigo Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mas não consigo Se um de nós errou já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos É que eu amo até os seus defeitos Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mas não consigo Se um de nós errou já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos É que eu amo até os seus defeitos Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Amor estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender O que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Amor estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender O que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Amor A nossa história te dá um tempo Estou caro fez doer Corrimos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente A de prevalecer Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Por você Acerco Mídia Divulgando tudo Eu vacilei Em não querer mudar Você vem que avisou Que ia terminar Que ia terminar Sabem que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Eu tenho muitos defeitos Mas vou te dizer Que esse é o meu jeito Que posso fazer Mas sabe que eu te amo E de verdade Oh, 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 oh Além do mais Rola entre a gente Um lance pra valer Será que tem certeza Do que vai fazer Acho melhor pensar Voltar atrás Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Entrei no teu jogo Me queimei no fogo E o pior que já deu Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Entrei no teu jogo Me queimei no fogo E o pior que já deu Logo eu Logo eu Logo eu Acerto Mídia Divulgando tudo Eu vacilei Em não querer mudar Você bem que avisou Que ia terminar Que ia terminar Sabe que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Eu tenho mil defeitos Mas vou te dizer Que isso é o meu jeito Que posso fazer Mas sabe que eu te amo De verdade Oh oh Além do mais Rola entre a gente Lance pra valer Será que tem certeza Do que vai fazer Acho melhor pensar Voltar atrás Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Entrei no teu jogo Me queimei no fogo E o pior que já deu Logo eu Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Entrei no teu jogo Me queimei no fogo E o pior que já deu Logo eu Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Entrei no teu jogo Me queimei no fogo E o pior que já deu Logo eu Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Entrei no teu jogo Me queimei no fogo E o pior que já deu Logo eu Porque Só aparece assim na hora errada E nessa hora não sei fazer nada Se te aceito eu complico toda a minha vida Porque Tinha de ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino Meu destino é me perder Será que tem saída? Por quê? Tudo passa na vida e pude aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte te enfraquecer Se com ela eu desejo você Por quê? Por quê? Me deixou E maldício Por quê? Fiz meu porto seguro em você Me envolvi com alguém Só pra te esquecer Por quê? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou lutar pro louco amor Por quê? Por quê? Te amar de ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino Meu destino é me perder Será que tem saída? Por quê? Tudo passa na vida e pude aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte te enfraquecer E se com ela eu desejo você Por quê? Por quê? Por quê? Me deixou e maldício Por quê? Fiz meu porto seguro em você Me envolvi com alguém Só pra te esquecer Por quê? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Você O que fazer? Por quê? Me deixou e maldício Por quê? Fiz meu porto seguro em você Em você Me envolvi com alguém Só pra te esquecer Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Você Você E eu Você Você Olha, não entendi por que não quer ficar Olha, olha, e ao seu redor você vai me notar Mas não vê o que tento te mostrar Olha, naquele dia em que você chorou Olha, falou daquele que te fez sofrer Tá doendo sim, tá doendo em mim Não sei pra que vai me evitar Vou resistir Eu te amo e resolvi falar Diz que quer ficar Diz que vai tentar Não me vê Como amigo seu Diz que é assim Diz um sim pra mim Que o melhor amor Só você e eu Olha, não entendi por que não quer ficar Olha, e ao seu redor você vai me notar Mas não vê o que tento te mostrar Olha, naquele dia em que você chorou Olha, falou daquele que te fez sofrer Tá doendo sim Tá doendo sim Tá doendo em mim Não sei Não sei Pra que vai me evitar Vou resistir Vou resistir Eu te amo e resolvi falar Diz que quer ficar Diz que quer ficar Diz que vai tentar Diz que vai tentar Não me vê Como amigo seu Diz que é assim Diz um sim pra mim Que o melhor amor Só você e eu Diz que quer ficar Diz que vai tentar Diz que vai tentar Não me vê Como amigo seu Diz que é assim Diz um sim pra mim Que o melhor, amor, só você e eu Só você e eu